Temos muito sangue. Ai, que susto. Essa eu assustei. Nossa, esqueci da Serana. Não, Serana. Magia. O que está acontecendo? Ai, que susto. E vamos para o túmulo das almas. Oi, oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Isabelle Pizzi. No vídeo de hoje, episódio 61. Discaria aqui no canal. E se você não viu lá na aba comunidade, estava rolando uma enquete para saber se pão melão deve virar vampiro nesse episódio. Que parece, o Raul já colocou, que ao final dessa quest, poderei ou não ser um vampiro. E aí, empatou. Eu dei três opções, que tanto faz, continuo mortal ou para virar vampiro. E empatou. Teve nove votos. Aliás, muito obrigada àqueles nove que votaram. Mas, como vocês podem ver aqui, não sei se deu para ver, empatou. Então, eu optei para continuar mortal, porque nos comentários vocês disseram que não é tão interessante assim. E aí, vamos deixar o seguinte, combinado. Depois que acabar todas as quests, quando a gente estiver realmente fazendo umas coisas paralelas, talvez seja interessante virar vampiro só para ter a experiência de como que é. Então, vamos lá. Uh, bolsa de moedas, bolsa de moedas, pão melão, agradece as moedas. Vamos ativar essa corrente. A Serana está aqui já, logo com a gente. E o que será que temos por aqui? Temos corpos aqui em cima, porque estamos tratando de vampiros, não é mesmo? Hora do pessoal levantar. Ah, não levantem, não levantem. Esqueleto, esqueleto. Ah, outra coisa que vocês falaram é que eu tenho que trocar esse shout. Eu estou usando o shout errado. Então, eu vou colocar aqui novamente o Força Inflacável, tá bom? Uh, meu Deus, ele está levantando. Pera. Ah, eu acho que é a Serana que levantou ele. Estou confundindo. Ainda tenho que me adaptar aos poderes dela. Nossa, amiga, o que foi isso? Eu quase assustei. Mas foi quase. Oh, ok. Eu tinha a leve impressão de que isso aconteceria. Gárgula, sai de perto de mim. Ai, eu me machuquei nessa armadilha. Don't judge me. Uh, Pão Melo mandou ouvir. Você se sente mais fraco quando o sol nasce. O quê? Eu acho que eu peguei isso daqui. Eu não sei quando que eu peguei. Mas sangue na área vampiris reduz a saúde em 25. Progride ao vampirismo. Eu não sei se eu já me tornei um vampiro ou se... Eu vou virar um vampiro. Ok. Parece que... Perceberam que eu estou aqui e quiseram fazer uma entrada gloriosa. Eu acho que eu peguei um prato. Você contraiu o cérebro podre? O quê? Absorve 25 pontos de magia? É porque eu encostei nisso aqui? Sacanagem. Eu vou voltar? Eu não vou encostar naquele negócio. Nem nesse. Ai, que susto. Essa eu assustei. Who's there? Miga, olha essa gárgula na minha frente. Olha o outro ali voando, gente. Bom, terminou aqui. Eu não vou encostar nesses negócios. Eu estou mais com medo de encostar nesse treco agora do que de enfrentar os inimigos. Bom, deixa eu ver. Ó, temos uma outra porta com dificuldade perito. Vou tentar abrir ela. Abrir fechaduras aumentou para 34. Temos um baú aqui com a espada de ferro do desânimo. A 64 e colar de prata. Ah, eu vou pegar. Eu estou até que tranquila agora de inventário. Ó, você desceu, amigo. Devia ter continuado lá em cima. Isso aí. Ó, tem um outro ali. Desce, amigo. Desça para brincar conosco. Gente, esse é arqueiro. Tá bom. Estou com a live impressão de que eles estão melhorando. Eu sempre acho que é um inimigo. Certeza absoluta que essa gárgula vai levantar. Não? Se eu puxar isso aqui, você... Sabia. Pão melão. Muito inteligente. Morre, 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 morre. Grita. Nossa. Esqueci da Serana. Gente, desculpa. Desculpa, moça. Eu esqueci de você. Será que eu... Ah, ela está com a vida cheia. Ela é super tanque. Uh, temos outra corrente aqui. Eita. Serana ficou para fora. Vem, menina. Vem para cá. Vem para cá. Não buga. Vem para cá. Ó, temos um inimigo aqui. Vem. Fica ocupada com o inimigo enquanto eu fecho a porta. Isso aí. Bom dia. Isso aí. Outra gárgula. Grita. Não, Serana. Pobre Serana. O que você está batendo em mim? Olha, uma porta dificuldade especialista. Vamos tentar abrir ela. Isso aí. Conseguimos. Abrir fechaduras aumentou para 35. O que será que a gente encontra por aqui? De bom. Olha, tem um arco de caça de faíscas. Interessante. Eu estou buscando essas coisas com encantamento. Olha, machado de batalha de ferro do interprecimento. Para poder aprender os encantamentos e usar em outras coisas mais tarde. Temos uma corrente aqui. Oi. Aê. Ó, fui até lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu cajado aqui. A minha rosa sanguínea. E vou jogar ali embaixo. Sua aí, churrasquinho de esqueleto. Ai, que susto. Que susto, Serana. Desculpa. Gente, eu só estou acabando com ela nesse vídeo. Eu nunca sei dizer qual é o dela e qual não é. Isso aí, conseguimos. Aqui, ó. Esse daqui é dela. Porque ele está azulzinho. Serana de esqueleto. Temos um armário. Um ferro de passar. Não, muito obrigada. Uma poção de magia. O que está acontecendo? Eu acho que eu estou virando vampiro. Bom, parece que estamos chegando no nosso objetivo. Tem uma escada aqui. O que dá para essa gárvula? Ai, que susto. Eu tive a leve impressão. Eu achei. Nossa, esse bicho está com o cajado que vai levantar. Mas, mesmo assim, eu assustei. Já foi a outra? Não. Ah, ela está ressuscitando aquele bicho. Isso aí. Aquele lá é nosso amiguinho. Esse daqui não é nosso amiguinho. Sai de perto. Ficar com uma mesa entre nós. A outra gárvula está presa ali na parede. Isso aí. Conseguimos. Conseguimos. Aqui está com cara de ser a passagem. Mas eu não estou achando. Você é a passagem. Ah, gire o castiçal. Isso aí. Vamos, Serana. Eu preciso salvar. Porta. Acredito que chegamos no nosso objetivo. Parece ser essa sala aqui muito pomposa. Temos muitos livros. Temos que encontrar o diário de Valerica. Eu vou aproveitar que tem aqui um negócio de encantamento. E vou desencantar algumas coisas que eu tenho aqui. Gente, essa armadura real de vampiro. A magia regenera 125% mais rápido. Gostei disso daqui. Gente, eu não sei onde foi parar. Porque eu desencantei aquele lado 125% de magia. Só que não veio parar aqui. Então, eu acho que não foi uma boa ideia. Pode ser que quando eu desencante, pode ser que eu não pegue o encantamento e destrua o item. Então, eu vou voltar o meu save. Achei o diário de Valerica. Vamos ver o que tem aqui. Descobri como manter o portal. Estou listando os componentes abaixo, mas sem as quantidades adequadas para garantir minha proteção. Como segunda precaução, combinarei meu próprio sangue com a fórmula que evitará que ninguém possa duplicá-la e me seguir até o túmulo das almas. A fórmula consiste em pó de osso finamente moído. Ó, finamente moído. Sais nulos purificados, fragmentos de gema da alma. Usando as proporções adequadas, deve-se colocar esses ingredientes no recipiente revestido de prata do portal e adicionar o sangue como agente reativo. Ok, então temos que coletar fragmentos de gema da alma, como nós havíamos visto anteriormente. Tem um monte aqui. Sais nulos purificados. Ok, completei. Peguei os sais nulos purificados. Peguei esse tudo aqui, que parece muito interessante. Ó, pó de ossos finamente moído. Pó de osso. Pó de osso de dragão. Pó de osso. Isso aí. Coloque os ingredientes no recipiente. Se eu não me engano, eu vi aqui em cima, um recipiente. Ah, aqui. Bom, coloquei. Completado. Fale com Serana. Isso aí, moça. Vai lá. Dê o seu sangue. Vai lá, amiga. Eita. Eita. Ok, vamos para o túmulo das almas. Completado, perseguindo o Echus. Iniciado além da morte. Tô vendo o espírito lá embaixo. Localize Valérica. Será que é esse? Nossa, estou flutuando. Gente, que lugar legal. Temos inimigos. Você é homem-osso. Ok, já morreram. Não, esse aqui não. Ih, susto. Arvec? Se acalme, quem é Arvec? Ah, Serana. Não empurra o espírito. Ah, ele quer que eu salve o cavalo dele? Ah, eu fiquei triste. Procure o crânio de Arvec no túmulo das almas. Ah, fiquei triste. Cadê o Arvec? Eu vou procurar pelo cavalo. Oi, amigo. Tudo bom? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Homem de osso, mal. Não. Gente, esse amigo não morre. A Serana tá com os bichos pra longe. A Serana sentou no chão. Eu acho que ela ficou com um pouco de tédio. Olha muitos inimigos. Grita, 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 grita. Não, não posso gritar. Na verdade, eu posso. Ela tá atrás de mim. Homem ira. Isso aí, isso aí, isso aí. Nossa, ela foi na espadinha. Quase tá quase. Isso. Yes. Ok, parecemos que tem alguém aqui. Tem um monte de espírito. O que está acontecendo? Guardião, guardião de quê? Ok, hora de chamar nosso amiguinho sanguíneo. Ok, ok, ok. Tá tudo bem. Tá quase, tá quase, tá quase. Isso aí, guardião borrada. Serana, cadê Serana? Serana, você está bem. Nossa, a vida dela. Vou curar você, amiga. Serana resistiu a... Ah, eu não consigo curar ela. Cavalo. Será que o negócio dele tá aqui por perto? Cavalo, me guie. Ok, achamos a mãe da moça. Ué, mas... Eu localizei, só não consigo ir até ela. Aqui. Encontro de mãe e filha. Eu acho que você deveria, moça. Oh, defendendo o pomellão. Ih, treta entre mãe e filha. Ok, voltaremos logo. Ok, vamos enfrentar um dragão... No túmulo dos mortos. Ok, completado. Fale com Valérica. Mate os guardiões do ossário. Um de três. Ó, já foi um. Ah, é porque eu já tinha... Ah, tá. Aquele guardião, eu já tinha achado um. Beleza. Então, faremos isso no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.